Fala aí galera, como que vocês estão? Então, como vocês puderam ver no último vídeo, estou voltando pro YouTube pra postar conteúdo sobre o que eu tenho conhecimento, que eu estudo diariamente, horas por dia, para poder ajudar quem estiver assistindo a melhorar a saúde, a melhorar a qualidade de vida, ser uma pessoa mais longeva, viver não só mais, que cada ano que passa a expectativa de vida aumenta, mas viver melhor, porque de nada adianta você viver 10, 15, 20 anos a mais sendo totalmente dependente das pessoas à sua volta. Então hoje, nada melhor do que começar por uma experiência que eu tive, como provavelmente quem está assistindo o vídeo sobre saúde, com certeza já deve ter ouvido sobre a vitamina D, que é uma das vitaminas mais essenciais para a nossa qualidade de vida, muito associado com a saúde articular, muscular, para prevenir osteoporose, mas os benefícios dela vão muito além. Vou dar uma resumida aqui em geral para o que ela serve, mas depois vou fazer um vídeo especificamente sobre ela. Mas de forma geral, ela contribui na síntese de colágeno, a fixar o cálcio no osso, absorver mais cálcio. Ela também contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, entre outras. Também nas doenças emocionais como ansiedade e depressão, ela é fundamental porque ela contribui na síntese e na modulação dos neurotransmissores, dos hormônios como testosterona e os hormônios de estrogênio e os demais, tanto masculinos quanto femininos. Ela também contribui na saúde da digestão e vários outros aspectos no dia a dia. é muito importante também para quem tem diabetes ou quem quer prevenir, porque ela melhora a sensibilidade à insulina. Mas enfim, de forma geral é isso. Como você pode ver, ela é fundamental para uma qualidade de vida, boa, uma saúde de vida. Não é por mais ou por menos que ela é tão importante, porque ela realmente, ela age em 10% do nosso genoma, do nosso DNA, ou seja, mais de 2 mil genes são influenciados diretamente por ela. E aí, sabendo disso, sendo uma das vitaminas, se não a vitamina mais importante, que na verdade ela é um pró-hormônio no nosso organismo, eu fui fazer um exame de sangue ano passado, no qual há mais de um ano eu já tomava banho de sol praticamente diariamente, tomava de segunda a sexta, com exceção, claro, de quando estava nublado ou chovendo, cerca de 15, 20 minutos por dia. E aí, eu achei que o meu nível estaria mais alto, mas também não fiquei tão surpreso por eu estar no nível que estava, o qual estava em 41. Como vocês poderão ver no final do vídeo, eu vou deixar aí o meu antes e depois dos exames, pelo mesmo laboratório, apenas aí 6 meses, mais ou menos, depois um do outro, após a suplementação. Eu já tomava banho de sol há mais de um ano, acho que um ano e dois meses, e estava nesse nível de 41. E na verdade, estava até consideravelmente bom, porque a maioria das pessoas que nunca suplementaram ou que nunca tomaram sol na vida, tem fatalmente abaixo de 30. Você pode fazer o teste de olho fechado, eu te garanto isso. Se você nunca suplementou na sua vida, e se você nunca tomou banho de sol com uma regularidade, você vai ter os seus níveis abaixo de 30. Minha mãe, por exemplo, estava com o nível dela de vitamina D no sangue em 24. Minha avó, antes de fazer um tratamento de osteoporose, estava com o nível dela em 19. Minha tia, estava com o nível dela em 23. Todo mundo tem entre 15 e 30. Algumas pessoas que têm a genética um pouco mais problemática na questão de absorção, da metabolização da vitamina D através dos alimentos e dos pouquíssimos instantes que passam em contato com o sol, até porque se a pessoa passa um pouco mais de tempo, ela já passa protetor solar, o que impede a absorção da vitamina D pela pele. Então, alguma dessas pessoas tem os níveis abaixo de 15 e de 10, que é realmente uma deficiência gravíssima da gravíssima. Abaixo de 30, não pelos laboratórios, que é considerado normal, acima de 20, mas pelos principais especialistas e estudos científicos da área, afirmam que abaixo de 30 já é deficiência, sendo que os níveis ideais é acima dos 80 nanogramas por ml. Como eu disse, mais de um ano tomando banho de sol, meu nível estava em 41, aí cerca de 11 pontos a mais do que a maioria, que é abaixo de 30, mas ainda não estava no nível ideal. Como dito, o nível ideal é acima dos 80, para ter todos os benefícios preventivos quanto a cânceres, doenças cardiovasculares, entre outras questões. Claro, a vitamina D não é uma pílula mágica, que se você tiver ela nos níveis ideais, você não vai ter câncer, não vai ter doença cardiovascular, não vai ter diabetes, doença articular ou muscular. Mas significa que se você tiver nos níveis ideais, estatisticamente, você tem muito menos risco, muito menos probabilidade de ter essas doenças. Por exemplo, 10 mil pessoas com nível de vitamina D ideal, terão aí cerca de 50, 80% menos pessoas ficarão doentes por essas doenças, do que 10 mil pessoas que estão com os níveis abaixo de 30. É por isso que falamos, e os cientistas dizem, que a vitamina D tem esses benefícios preventivos. E aí, eu fiz o exame em outubro, como vocês verão, e eu comecei a suplementar. Eu comecei a suplementar, e eu já suplementava há dois meses, desde agosto, eu tinha começado a suplementar 2.000i, porque aqui os suplementos nacionais, eles não são autorizados a vender acima dessa dosagem. E com a vitamina K2, que também aumenta a absorção dela, melhora a absorção do cálcio e o direcionamento, porque se a pessoa suplementa cálcio sem a vitamina D, sem a K2 e sem o magnésio, ela aumenta, na verdade, o risco dela de doença cardiovascular e até de doença articular, porque o cálcio, ele se acumulou nos tecidos moles e não nos ossos e nos dentes, que é onde deve se acumular. Então, comecei, mesmo mais de um ano, tomando sol e com dois meses suplementando aí essa dosagem, meu nível estava em 41. E aí, eu comecei a suplementar, já tinha comprado, né, enquanto eu fiz o processo aí de fazer o exame e tudo mais, já tinha adquirido nos Estados Unidos, aí no iHerb, como eu deixarei o link na descrição, caso você tenha interesse, uma vitamina D de 10.000i. E aí, eu e meus pais começamos um protocolo de reposição de vitamina D, o qual começamos a suplementar diariamente, né, junto com o outro, ou seja, estávamos suplementando 12.000i, mas isso eu não aconselho a ninguém, até 10.000i é absolutamente tranquilo, totalmente seguro para qualquer pessoa que tem acima de 50 quilos ou acima de 16 anos, ok? Então, como eu estudo e sei que para o nível de saúde que eu e meus pais se encontrávamos, essa dosagem era absolutamente segura, então começamos a fazer dessa forma, o qual terminou em em maio, né, na verdade, três meses nós suplementamos essa dosagem segunda, quarta e sexta, né, para ver se não daria algum efeito colateral, primeiro, realmente, para fazer com total segurança, e aí, a partir de fevereiro, começamos a suplementar diariamente esses 10.000i associando ao boro, que é um elemento essencial para a absorção da vitamina D, até porque tem pessoas que suplementam e não sobem o nível no sangue, geralmente é por deficiência de boro, e aí, de fevereiro até maio, né, esses três meses, literalmente, é de segunda a segunda suplementando a vitamina D com 10.000i por dia, e aí, repetindo esse exame, como vocês podem ver, o meu já estava em nível ideal, e na verdade, pelos laboratórios considerado tóxico, uma hipervitaminose, já que eles consideram acima de 100, no sangue o nível de potencial toxicidade, de uma hipervitaminose, mas claro, como associamos a vitamina K2, o boro, o magnésio, e a vitamina A, que são fundamentais para a absorção e a metabolização ideal da vitamina D, não tivemos nenhum efeito colateral, na verdade, mesmo que não tivesse associado, a maioria dos estudos científicos consideram níveis tóxicos, literalmente tóxicos, de vitamina D, acima de 240, outros acima de 300, para você ter noção, pescadores do Nordeste, têm o seu nível de vitamina D em torno de 140, 160, enquanto o salva-vidas do Havaí, que ficam diariamente, o dia inteiro, em contato com o sol, também tem seus níveis ali por volta de 160, 180, estão muito bem, obrigado, estão absolutamente bem, sem nenhum efeito colateral e com a saúde lá em cima também, ok? Então, literalmente, eu vou fazer uma dose segura, claramente, eu parei de suplementar, estou apenas tomando sol para manter, ano que vem, eu repetirei o exame para ver quanto que baixou, então vamos supor, se na mesma data eu for fazer o exame e baixou 20, e aí é só fazer uma média de quanto caiu por mês, e aí ver se apenas o banho de sol é suficiente para manter os níveis ideais dela, que é acima dos 80, ou se eu preciso ali uma dose de manutenção de 2 mil e por dia, de 5 mil, mas enfim, esse foi o meu passo a passo, minha experiência, claramente, eu tive benefícios, claro que os que eu vou falar aqui não foi só isso, mas alguns eu percebi realmente depois que eu associei a vitamina D do meu estilo de vida, que é eu ter menos caspa, eu praticamente não tenho mais caspa, eu também praticamente não tenho mais chulé, às vezes eu uso uma semana, duas semanas, a mesma meia no tênis e absolutamente nada de odor, a questão do meu sono melhorou consideravelmente, a qualidade do sono, eu sinto que eu acordo mais disposto, mais disposto para o dia a dia, para os desafios, para fazer exercício físico, para cumprir com os meus compromissos, e assim por diante, beleza? Mas é isso aí, caso eu tiver mais algum detalhe, que eu tiver, for complementar esse conteúdo, eu gravarei outro vídeo, uma parte 2 desse vídeo, do meu passo a passo que eu fiz, inclusive, esse mês, eu e meus pais, estamos começando um protocolo de reposição de vitamina B12, o qual eu falarei com mais detalhes no próximo vídeo, beleza? É isso aí, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, comente aí nos comentários, deixa seu like, ou seu dislike, ele é meu termômetro para eu saber o que eu melhorar, e compartilha com seus amigos para saber aí como foi a minha experiência, e como eles podem fazer, de forma geral, claro, não com as dosagens que eu passei aqui, se possível, procure um médico, porque como eu estudo diariamente, muitas horas por dia, eu tive essa segurança, mas aí, se você quer começar, até 10 mil i, caso você tenha acima de 50 quilos, por 2 meses, você pode fazer tranquilamente, caso você nunca suplementou, e claro, depois você faz o exame para não correr o risco de ter algum problema, tá bom? é isso aí, sucesso para vocês, uma saúde de excelência para todos nós, e tamo junto, até a próxima! E aí, E aí, E aí, E aí, Tchau, tchau